Fala pessoal, eu sou o Splian A gente tá jogando o meu jogo chamado Urso Asterisk Vamos esperar essa partida acabar pra poder começar Ela tá 20 segundos É, enquanto ele vamos dar uma olhada aqui Ah, fechado É aqui, Doces and Morty Daqui a pouco Eu acho que você vai fazer o minigame aqui do Conheco de Nino Ou melhor, se eu mandei Vai ser muito difícil fazer aquele minigame, mas eu acho que eu vou fazer Cadê? Você irá aparecer no mês de Maba Você, Bob, procura e persiga todos Você é sobrevivente Escape o mais rápido possível Uau Você não vai me achar Primeira partida, eu sou o Bear Opa, é que eu posso Você tem que escapar, você sabe né Você sabe que você tem que escapar né É, você tem que escapar Opa, achei a escabeira azul Opa, achei a escabeira azul Opa, achei a escabeira Opa, achei a escabeira azul Opa, achei a escabeira azul Ok, vou procurar ali Do lado, do lado, aparecia uma chave Lá do lado, da cadeira, aparecia uma chave O Fantasma quase me matou Não, quase não Eu poderia colocar alguma coisa pra regenerar a vida Só que seria muito roubado Por que você não faz o Ghost Bear? O Ghost Bear eu fiz, peraí Quero te mostrar uma coisa Entra aí, é, encosta nele Encosta aí pra você ver o que acontece Encosta nele aí Ah, doce ou morte Acho que eu vou confirmar você Tô com vontade de me matar Queimando riqueira e uma vingança um dia Peraí É a história de Bear É basicamente a história de Bear Porque o Bear colocou queijo no pão de água Agora como é que eu vou voltar? Ah, eu vou dar... Agora tá cá Ah, mas daí é Sting Ah, na verdade eu... Na verdade eu acho que eu vou te ajudar a escapar Porque eu acho... Porque aí... Eu acho que... Pra poder dar um pouquinho mais de tempo Ah, peraí Eu vou te esperar... Eu vou te ajudar a escapar Pegar a poção Tem mais... Tem mais uns 3 cadeados pra abrir Peraí, eu tô fazendo um puzzle aqui Vou te ajudar a escapar Pra poder mostrar no vídeo Tá bom A poção eu coloco nesse... Aí eu pego essa chave E aí vai ser quase que GG Aí... Já tá quase GG Tem capaz desses... Fantasma verde que... Não é mesmo? Não... Ele é só... Ele é só um easter egg mesmo Um easter egg bem mal escondido Isso bota aí só pra poder mostrar um pouquinho da história de Bear Não... Eu vou te ajudar uma vez que não é o Bear Não... Eu vou te ajudar uma vez que não é o Bear Peraí... Ah tá, é aqui Nossa, sou burro Achei Ai, agora vou levar Eu fiz o puzzle pra você Como eu sou o Bear, eu acho que vai ser bem mais rápido te ajudar Porque o Bear é mais rápido Agora falta a vermelha, a vermelha, não é mesmo? Peraí, eu vou fazer o puzzle Eu tô fazendo o puzzle aqui Esse jogo demorou muito pra poder fazer Por quê? E também eu quero dar um aviso E também eu quero dar um aviso Eu quero dar um aviso aqui Oi Caso você não se inscrever nesse canal E no meu também, né? Aí os Bear vão te pegar a noite É Se inscreve aí pro Bear não te pegar a noite Porque ele vai puxar seus pezinhos Ai 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 Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Tá quase, tá quase... Agora é só colocar isso aqui É fácil, a última tarefa E pronto Não, pera, entra aí Não, não, não Entra aqui nesse caixão aqui Entra aí nesse caixão Entra aí nesse caixão Tem um cabirinho Nossa, que bem pensado Você era o Bear E não ia comigo E no mapa Se quiser ficar sozinho Voar Aí porque... Acho que o Bear seria muito roubado Porque ele começaria a atirar nos sobreviventes Oh meu Deus Oh meu Deus Peraí, eu vou... Olha que animação Uau Olha esses gráficos É o Error Bear Olha esses gráficos Uau Meu Deus do céu Ele tá... Ele tá atirando gimbos em você Gimbos em você Gimbo é esse emoji do mal Gimbos em você Oh yeah Tu tá aqui Eu tô te ajudando Agora vai ser o Gigi Agora vai ser o Gigi Epa, peraí Simplesmente segura Preciso pegar a... Simplesmente... Eu vou dar uma dica Oi Encontra um safe point E começa a atirar nele E começa a segurar o botão do mouse Aqui onde eu tô é um safe point É lugares onde você não toma dano Eu vou dar revive, com certeza Vou dar revive Eu não vou apertar L Não vai aparecer anúncios no pedaço pra mim Ué, mas você tem elite? Eu não tenho mais elite Eu até... Eu peguei ele e nem ganhei um emblema Olha aqui Fica empolgando É tão estranho Eu voltei do inicio não Agora simplesmente você... Agora simplesmente você entrar no caixão e pronto Será? Entrar naquela... No... Aí... Porque dá pra você voltar No pair normal eu não consegui o error pair Primeiro, não ia no mapa que eu queria Quando ia no mapa que eu queria Eu era bear E? Não deu tempo porque... Mas dá pra você conseguir sendo bear Que? Mas eu só... Dá pra você conseguir sendo bear Mas só que eu só tirei nesse mapa Porque... Se não... O bear ia tirar os sobreviventes Mas dá pra você conseguir sendo bear Mas dá pra você conseguir sendo bear Vai Vai Falta pouco Falta pouco Eu confio Eu confio Vai 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 Eu confio Enquanto isso eu vou ficar esperando aqui Porque se eu ganhar você também ganha Opa Vai Falta 3 Vai Atira mais 3 vezes Atira mais 3 vezes 3 Vai 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 Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Uuuuuh Uuuuuh Uuuum Uuuuuh Uuuuh Ae Ai 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 Isso também foi um tutorial pras pessoas que queriam fazer isso no jogo do Gama Então agora eu vou virar Morto Vivo Eu sou um dead coming homing. Um dead coming zumbi. Eu já vou pegar você. A gente já sabe como fazer isso. Pra mim, você tá travando muito. Vai ser muito difícil, porque pra mim, você tá se teletransportando por causa do lag. Oh, meu Deus. Mas pra mim, eu não me teletransporto. E você, Tony, mora mal. É por causa do lag. Meu Deus, você me jogou pra longe. Por isso que eu tenho que deixar os barrels mais devagar. Porque no jogo, pelo menos, é pra você correr, mas... Ah, pelo menos o nosso pulo é mais alto. Que nem no jogo original, né? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, eu tenho que deixar pra você recuperar mais devagar. Ah, eu quebrei a trilha. Eu vou quebrar a trilha. Eu tenho uma coisa, é, porque... É isso mesmo, não dá pra você quebrar. Você devia mudar a cor, porque... Isso aqui é bloco discutido. Mas foi a... Foi a cor mais próxima que eu achei. Agora, destruí ele. Ah, não, ah, não, ah, não, pera. Peraí. Ok, vamos... Vamos fazer um trato. Eu te ajudei na outra. Eu te ajudei na outra. Ok, eu vou te... Eu só vou te matar... Eu só vou tentar te matar na última quest. Agora não dá mais, porque você já tirou toda a minha vida. Agora, com mais um hit, eu morro. Ah, não vou mais te pegar. Só vou te... Seguir mesmo. Peraí, eu vou tomar dano dos fantasmas, por você. Ah, não, não. Só tomar mais um daninho, amor. Tem que tomar cuidado com esses fantasmas aqui. Vem aqui. Vem me enfrentar, fracote, fantasma. Oh, meu Deus. Eu esqueci que eu tinha colocado tanto fantasma. Vem, ah, fantasma não. Não, vai, vai aqui pra mim. Vem cá, garoto. Garoto, o quê? Garoto. Caroço. Garoto. Cachorro. Que cachorro? Eu tô falando na relatória. Cachorro? De onde que você tirou cachorro? É que eu ia falar... Eu ia falar chocolate garoto. Só que você ia acabar soltando cachorro. Que vídeo aleatório. Acho que agora eu não consigo escapar, não. Porque... Eu tô quase com... Porque eu tô com um de vida. One de vida. Eu tô... Eu preciso diminuir a velocidade... Bobrinha. Por quê? Bobrinha. Abobrinha. Não é Bobrinha. Bobrinha. Ai. Não. Não. Ah. Ok, mas é só eu voltar. É só eu voltar. É, eu volto em... Eu fiz o que querendo. Eu volto em... Dez segundos. Eu volto em dez segundos. Oh, falta o corpo louco. Voltei. Voltei. Voltei, galerinha. Agora vamos... Voltei, galerinha. Agora vamos fazer todas as coisas corretamente. Voltei, galerinha. Voltei, galerinha. Eu sei não vai fazer isso. Como é que eu vou despeciar? Vamos lá, galerinha do YouTube. Vim. Eu vou despegar. Vai, mulher, galerinha do YouTube. Eu vou despegar. Eu vou despegar. Aí você vai enviar. Por que a gente está falando igual a Herói Bugado? É porque a gente... É... 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 Olha, é muito dribloso. Olha, eu sou muito dribloso. 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 Eu vou aqui driblar. Não vai não. Ganhei. Ganhei. Eu acho que esse aqui... Eu acho que esse aqui eu não escapo não. Ó. Fica no menu ainda. Que a gente vai encerrar o vídeo. Eu... Peraí. Eu já... É o vídeo mais aleatório que a gente já gravou. Não foi tão aleatório como o Aventuras do Mario Games. Mas... Tá. Ok. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado e... Até a próxima.